VULU KIDS E a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chua Bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas E a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chua Bum, bum, bum Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chua Bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro E a formigas marcham de três em duas pra lá, pra cá Do chão e fugindo Da chuva Bum, bum, bum Vamos assistir Outro episódio junto Eu tenho um amiguinho Quem quer dançar com você É um pequeno dinossauro Que se chama Zingalu Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 uh Zigue-lu, dê uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Onde como um pingo, intoque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Suba só meus celos, faça a careta Emite um astronauta no espaço U, 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 zígalo, zígalo Na ponta dos pés se como uma girafa, fule como sapo ter risada U, 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 zígalo, u, 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 zígalo, u, 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 zígalo, zígalo